Olha só, gente, vamos falar agora de um casal que decidiu tirar um ano sabático. Pois é, viajar pela América do Sul num fusca como experiência que virou aí um estilo de vida. São Sergipanos Carol e Cláudio, os fusconautas, que mudaram a vida e chegaram a viajar 20 mil quilômetros, passando aí por sete estados do Brasil, Uruguai e também chegando até a região da Patagônia, lá na Argentina. Rendeu, inclusive, o curta videoclipe e eles se preparam aí para lançar um filme também. Para saber mais sobre essa história e do que está por vir, a gente conversa aqui com eles ao vivo, a cineasta e criadora de conteúdo Carol Mendonça e o músico e criador de conteúdo Cláudio Jedai. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui. A gente passou muito tempo fora e estar aqui novamente na frente de vocês todos é um abraço. Alegria gigante, hein? E que experiência foi essa? De onde surgiu essa ideia de poder estar viajando num fusca por tantos lugares diferentes, né? Essa ideia surgiu lá em 2018. A gente passou um ano, assim, muito estressante de trabalho, tanto eu quanto o Cláudio. E aí chegou um dia que eu cheguei em casa e fiz, meu amor, vamos viajar, estou precisando dar uma desparecida, estou precisando dar uma viagem assim longa, vamos pegar o carro e vamos até o Peru. Aí ele fez, só vou se for de fusca. Aí eu, ah, só vai se for de fusca e não vamos de fusca mesmo. A gente já tinha o fusca, só que ele estava batido há dois anos. E aí foi toda uma correria, a gente queria sair no começo de 2019. Ele estava parado, ele estava com a frente toda destruída, que ele tinha sofrido um acidente. Então em três meses a gente planejou a viagem, consertou o fusca e pegamos a estrada. A gente saiu em fevereiro de 2019. E aí, quais foram as primeiras paradas? Como é que foi essa primeira experiência? Porque muita gente viaja, faz muitas trilhas, mas o fusca é um carro especial, né? Ele tem uma simbologia muito legal e os cuidados também, né? Sim. Na verdade, a princípio, o fusca era um carro que a gente já gostava muito e imaginava a emoção que seria colocar ele na estrada dessa maneira. Isso daí era um sonho a ser realizado. Mas isso daí foi se fortalecendo, a imagem do fusca foi se fortalecendo. A partir do momento que a gente ia criando esse vínculo mais forte, a gente passou a morar nesse carro. A gente dormia nele às vezes, a gente dormia na casa de pessoas, às vezes em pousadas. E a gente visitou sete estados do Brasil. A gente desceu pela Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, foi até o sul do Brasil. Atravessou por Uruguai, depois chegou até a Argentina. E assim, por onde passava, era arrancando sorrisos. E assim, uma coisa que a gente gosta de falar é que todo mundo tem uma história com o fusca. E essa viagem só confirmou isso, assim, porque a quantidade de gente que para a gente na rua, que vem falar, é imensa, é imensa. É muito carisma, né? Eu costumo dizer que mudou a relação que a gente tem com o trânsito em si, sabe? Porque quando você passa com o fusca, você recebe aquele carinho das pessoas que têm histórias com o fusca. Chama atenção, independente de ter história ou não, chama atenção, né? É um carro que chama atenção, né? Demais. Imagine só o Lindomar, que tem uma barraca em cima, né? Imagine como era. Fusca vermelho. Olha a foto dele aí, ó. E na Argentina era interessante que na Argentina não vendeu fusca. No Uruguai ainda tem muito, no Brasil inteiro tem muito fusca, mas na Argentina não tem. Então, assim, era mais atenção ainda que ele chamava. Que maravilha. E ele todo bonitão aí, ó. Você tem uma região montanhosa. Aí já é no litoral. Agora, inclusive, essas imagens bonitas aí, a do Curta? Essas imagens são de um videoclipe que a gente lançou em 2021, quando a gente já tinha voltado aqui para Aracaju. A gente conseguiu fechar uma parceria com a Orquestra do Preto, que é uma orquestra muito famosa daqui do Brasil, lá de Ouro Preto, de Minas Gerais. E eles estavam lançando um DVD só com músicas dos Beatles. E a gente se passou num concurso deles e fizemos um videoclipe com as imagens da viagem de uma das músicas dos Beatles. Essas imagens são desse clipe. É, e eu acho até que você ter um fusca já é um estilo de vida, né? Quando é que vocês perceberam essa mudança entre ter o fusca, quando vocês adquiriram, até o patamar onde vocês estão hoje, né? Que é ter um fusca, representar ele, ele ser o protagonista dessas peças que vocês estão fazendo. Como foi que vocês perceberam essa diferença que também contagia as pessoas que têm contato com ele? Na verdade, isso daí surgiu com a própria ideia do Fusconautas, né? A própria ideia dessa viagem. Sempre gostei muito de Fusca, mas ele passou a ser parte, integrando as nossas vidas realmente. Foi depois desse projeto. E hoje a gente só tem ele, assim, a gente se desfege dos outros veículos que a gente tinha. E hoje é um estilo de vida realmente o Fusca. A gente viaja para todos os lugares com ele, prioritariamente. E é nosso carro de dia a dia. A gente vai em todos os lugares com ele. Então, assim, é família. Já virou família. E ele tem nome, né? O nome dele é Lindomar. 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 Eu fiz até um link aqui no dia do Fusca. E eu tentei abrir um Fusca de um colega. E ele não quis. Ele estava aberto, estava destravado, não estava fechado. Mas ele não quis. Fusca tem vontade própria ou não tem? Tem vontade própria. Todos eles têm alguma coisinha. Lindomar tem a dele também. Lindomar, ele tem uma característica que ele nunca faz a gente passar perrengue em lugar que a gente não pode consertá-lo. Isso aconteceu a viagem inteira. Ele deixa só chegar num lugar que pode. Isso. Vai chegar assim. Está passando na frente de um posto de gasolina. Ele para. Está chegando em casa. Ele para. Ele para. Ele quebra alguma coisa. Então a gente já... É compreensível, né? E ele é ciumento, ele é ciumento. Certa vez a gente... Quando teve a pandemia, a gente estava na Patagônia e a gente voltou, né? E a gente teve que deixar o Fusca em Porto Alegre. Voltamos para Cajú do Avião. Então um colega nosso, que também produz conteúdo de viagem, foi buscar Lindomar em Porto Alegre. E Lindomar só deu problema na mão dele. Parecia que ele sabia que não era a gente que estava dirigindo. Estava de birra, né? Estava. Estava de birra. Só chegou até o Espírito Santo. O Espírito Santo para cá teve que vir de guincho. Teve que vir de guincho, mas chegou. Mas chegou. Está aí, está bem. Já está bem. Está andando aí todos os dias pelas ruas, arrancando sorrisos. Lindomar é demais. Eu sou enturiasta, né? Eu sou suspeito de falar, mas Lindomar é demais. Agora, numa viagem como essa, que é, na verdade, um quilometragem muito grande. Mais de 20 mil quilômetros, com lugares diferentes, questão de altitude, lugares perigosos, inclusive. Qual foi o problema mais complexo que vocês já passaram com ele, assim, que dá para a gente contar aqui no programa? No quinto dia de viagem, a gente, quando a gente saiu para os Conautas, a gente, todo mundo sabia, nos familiares, nossos amigos, a gente passou na TV, passou aqui na TV Atalaya, passou em vários lugares, então todo mundo estava naquela expectativa da viagem, né? No quinto dia, a gente estava em Salvador, estava indo fazer uma gravação para o documentário, e aí a gente estava dirigindo lá, um calor, aí o Claudio fez, nossa, esse Fusca está muito bom, esse Fusca está demais. Mas, na hora que ele falou isso, o Fusca parou de funcionar. E aí passou um cara do lab e gritou, fogo! E aí o Fusca pegou fogo, no quinto dia da viagem. Foi mesmo? Foi. Ainda em Salvador. A gente fala rindo, né? Mas, na hora, não foi tão divertido. A sorte que a gente estava com o extintor de incêndio, o extintor de incêndio estava na validade, estava funcionando, então o Claudio já pegou, já apagou, foi apenas um prejuízo. É, dos males, o menor, né? Foi um prejuízo mínimo comparado ao que poderia ter acontecido, assim, mas já foi para a gente se ligar que a viagem não ia ser tão fácil quanto a gente esperava. Primeiro, o grande susto, né? Então, e depois disso daí, ele não apresentou mais nenhum grande problema, sabe? Coisas que iam aparecendo, ia percebendo antes, já ia trocando, já sabia que podia resolver. Claudio acabou criando uma relação muito próxima com ele. Ele que consertava o Lindon Miles. A gente brinca que ele fez um curso de mecânica durante a viagem. Porque ele saía sabendo pouco sobre Fusca e voltou, assim, quase um mecânico completo. Bom, na prática, né? Você não faz que forçado a isso, mas realmente teve que acontecer dessa forma. Agora, conta também aqui para quem está assistindo você em dia, sobre o filme, né? Contar a história de vocês com o Lindon Miles. É o Lindon Miles com vocês? É o Lindon Miles? Como é? É o seguinte, eu sou cineasta, né? Eu já tinha minha carreira de cineasta antes de começar o Fusconautas. E a gente sempre buscou aliar isso, né? Então, a gente já tem um curta-metragem lançado. E quando a gente voltou para a Caju, ano passado, a gente fez um projeto que chama Iandê. Iandê, um road movie sergipano. No qual a gente viajou todas as regiões de Sergipe. A gente passou por todo o estado, com Lindon Miles e Fusca, gravando um documentário. Esse filme vai ser lançado agora em março. E a gente comunica a vocês. Não tem ainda a data específica, mas vai ser agora começo de março. Mas, no caso, é uma produção que vocês realmente estão dando o sangue e a história de vocês, né? Exatamente. É muito bom, assim, você aliar o seu trabalho com a sua vida, com o que você acredita, com o que você gosta. Então, para a gente, o Fusconautas é muito isso. A gente consegue trabalhar com cinema, a gente consegue fazer viagem, a gente consegue estar junto e desenvolver nossa vida ao redor desse estilo de vida. Então, a gente é muito grato, assim, por Lindon Miles e nossas vidas. É, por a gente conseguir aplicar os nossos sonhos, né? Viver os nossos sonhos. O Fusconautas fala muito também de inspiração, né? Porque nós também tínhamos um sonho e era muito difícil sair, né? O primeiro passo, foi a coisa mais difícil para fazer, foi começar a viagem. Depois que começou a viagem, parece que tudo meio que ficou para trás ali e a gente passou a viver... As portas vão se abrindo. Esse sonho. Exatamente. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês no Você em Dia. Histórias como essa realmente deixam a gente mais feliz, né? Porque é uma relação com um carro tão simbólico e eu estou muito feliz aqui de vocês estarem com a gente, tá? A gente também, Lohan. Foi um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. Que coisa boa. Manda abraço para o Lindomar. Manda sim. Tá bom, sim.